Vou chamar a atenção para vocês, um ponto muito bacana sobre o novo controle remoto da Spirit, o modelo K01. Vocês estão vendo que ele é muito mais ergonômico, cabe muito melhor aqui na mão, tem um design muito mais agradável. E ele também é muito mais intuitivo, pessoal. Então vou passar rapidamente aqui as funções, seta para cima ele vai entrar no modo reversão, seta para baixo, ventilação, o botão de mais ele vai aumentar a velocidade, menos ele vai diminuir a velocidade. Ao centro aqui o botão para você ligar e desligar o ventilador, embaixo o botão de iluminação para você ligar e desligar, e o botão de timer com três opções, duas, quatro e seis horas. E nós comercializamos também o modelo com repelente eletrônico. Nesse caso esse botão de timer vai ser substituído para o botão que vai acionar o repelente eletrônico. E o processo de montagem dos dois modelos é exatamente o mesmo. Então pessoal, esse foi mais um vídeo da nossa série mais técnica. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Thiago e contribui muito para os nossos vídeos. Então eu já peço para vocês cliquem no gostei, se inscrevam aqui no canal e nos sigam nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.